Muito bem, de volta com o TVC agora e vamos de sorteio! Chegou a hora do sorteio! Quatro vouchers no valor de R$ 500,00. O primeiro vai para o Facebook. Qual? Não sei, porque é o computador que vai escolher. Rodando o diretor, então, para a escolha de quem vai levar o primeiro voucher no valor de R$ 500,00 de vale-brinquedo. Processando? Cadê o processo? É lento, mas ele acontece. Isso, diretor. Deixa eu aqui falando. Aí, obrigado. Girando, girando, girando. Vale-brinquedo no valor de R$ 500,00. Vai para Josiane Alves Dias Sobrinho, Vila dos Ferroviários. O telefone final dela, 0077, 0077. Quando é que pode tirar esse voucher que não me passaram? Você sabe? Muito bem. Entre em contato conosco. Vamos entrar em contato contigo. A produção vai entrar em contato contigo, tá? Muito bem. A Josiane já ganhou do Facebook. Agora é para a nossa audiência. Para quem? Você que mandou a palavra tudo para a nossa central de prêmios. Serão três. Já foi um. Agora serão três. Valendo? Pode colocar aqui, processando o nosso computador. Vai escolher três pessoas da nossa audiência. Para você que passou, mano, tudo, 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 tudo. Valendo um voucher no valor de R$ 500,00 de vale-brinquedo. Processando. Processando. Olha, esse foi rápido. Carlos Casimiro. Final telefone 4709. Núbia Carvalho. Final telefone 8067. E a Silviane de Oliveira. Final 90107. 9077. Parabéns os três. A nossa produção vai entrar em contato com cada um de vocês. Agora a casa de boneca. Quem será? A casa de boneca vai para quem comprou nas lojas participantes. Já sorteamos quatro vouchers no valor de R$ 500,00. Agora chegou a hora da casa de boneca. Processando. Rodopiando. Quem será? Vamos ver? Vamos conhecer? Com certeza agora, meu amigo diretor. Processando aí o vencedor ou a vencedora da casa de boneca. Está aqui, ó. Processando. Girando. Muito bem. Eriene Souza Batista Torres. Você acaba de ganhar a casa de boneca. 4373. 4373. A nossa produção vai entrar em contato com vocês.